Fala pessoal, bem-vindos ao canal Aníbal do Oriente. Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem participado dos vídeos, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar o horário, tá bom pessoal? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigando. Lembrando que essa promoção de 5 perguntas está no final, então se você quer aproveitar, não perca tempo e venha que ainda dá tempo, tá bom? O nosso tema de hoje é, essa pessoa ainda pensa em mim? Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 1, Pai Xangô. Opção 2, Omolú. Obaluaê. Opção 3, Ogum. Opção 4, Orixá Exu. Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado. Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, faça a sua escolha, com calma, jogue a sua energia para cá e vamos descobrir se essa pessoa ainda pensa em você. Pai Xangô, Obaluaê, Ogum e Orixá Exu. Para quem escolheu Pai Xangô, a opção número 1. Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você e como pensa, né pessoal? Traz energia dessa pessoa para cá. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Espalha para geral que o canal Enigma do Oriente está no ar, pessoal. Para você que gostar do vídeo, deixe o seu coraçãozinho, deixe o seu like, compartilhe. Quanto mais você compartilha, você ajuda o canal a crescer. E o canal crescendo, você ganha mais conteúdos, né? Vídeos novos todos os dias para vocês. Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você e como ela pensa. Mentaliza essa pessoa aí, traz energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Tudo bem explicadinho. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você e como pensa. E aqui é o recado dos anjos para você, recado do universo. Para quem escolheu a opção 1, a opção do nosso querido Pai Xangô. Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você e como ela pensa, tá pessoal? Mentaliza a pessoa. Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Então, para você escolher a opção 1 aqui, a opção do nosso querido Pai Xangô. Igor, essa pessoa ainda pensa em mim? Pessoal, pensa sim, tá? É uma pessoa orgulhosa, mas ela pensa em você sim. É uma pessoa que está buscando o equilíbrio da vida dela para melhorar a energia. Esse ser humano aqui não consegue ficar longe de você, não consegue parar de falar com você. Por quê? Vocês têm uma ligação cármica, tá pessoal? Muitas das pessoas que escolheram essa opção, vocês têm uma ligação muito forte. E por isso, essa ligação tão forte que vocês têm, vem de outras vidas, tá bom? Por isso que você pensa nessa pessoa, automaticamente ela pensa em você. Você atrai essa pessoa, as energias se atraem, entendeu? Veja aqui uma coisa inesperada acontecendo entre vocês, tá? Que vai fazer vocês realmente se reaproximarem. Até porque aqui ambos têm sentimentos grandes um pelo outro, tá bom? É como se vocês se completassem. Muitas pessoas aqui já tiveram família com essa pessoa, já moravam juntos, já tiveram uma estabilidade. Essa estabilidade que essa pessoa quer de volta, tá bom? Então, para a maioria de vocês que já teve um relacionamento sério com essa pessoa e finalizou, essa pessoa quer voltar para a sua vida. Essa pessoa quer uma nova chance para esse relacionamento. Veja essa pessoa te surpreendendo, se esforçando, se dedicando para poder retornar para a tua vida de uma forma mais ampla, tá bom? Aqui, essa pessoa hoje deseja uma reconciliação com você. É uma pessoa que quer voltar a ter aquela estabilidade, quer um relacionamento duradouro com você e quer concretizar isso. Essa pessoa está muito determinada para essa concretização. Depois desse fim, desse afastamento aí, essa pessoa realmente não está bem. Para quem não está afastado, sente que pode acabar o relacionamento a qualquer momento, realmente seu relacionamento pode acabar a qualquer momento, tá bom? Vocês estão em choque. Isso é que você tem que tomar o cuidado. Para quem está junto, corre risco de terminar essa relação sim, tá? Momentaneamente. Porque a ligação de vocês é muito forte. Pode terminar hoje, daqui a uma semana, um mês, voltem, entendeu? Não é para todo mundo, tá, pessoal? Isso aí é para quem está junto. A maioria das pessoas aqui são pessoas que estão separadas. Essa pessoa ainda pensa em você, sim, tá? Pensa bastante. Antes de tomar qualquer tipo de decisão, ela sempre pensa em você. É uma pessoa aqui que vai pedir ajuda para alguém, ou da espiritualidade, ou de alguém físico, para poder realmente ajudar vocês a permanecer junto. Porque essa pessoa aqui, gente, não demonstra sentimentos. Então, essa pessoa aqui vai pedir conselho, ajuda alguém para poder ver se melhora. Isso é para quem está junto. Para quem está separado, essa pessoa vai pedir ajuda para alguém para poder voltar para os seus caminhos, tá bom? Algum amigo em comum, ou até a espiritualidade, tá bom? Essa pessoa tem um grande defeito que não demonstra sentimentos por você. E com isso você acredita que essa pessoa já está em outra. Mas não está, não. Essa pessoa está parada na sua, só que ela não demonstra sentimentos. Infelizmente, é uma pessoa que não sabe demonstrar sentimentos. Mas ela estuda, sim, a possibilidade de voltar para os seus caminhos, se você assim permitir, para te trazer uma estabilidade. Vejo aqui essa pessoa desejando celebrar ao seu lado. E você tendo uma recompensa de tudo que você plantou na sua vida, né? Você vivenciando uma felicidade que você nem acredita tanto que possa viver ainda. Mas vai viver, sim. Você que está vendo esse vídeo aqui, essa opção, você ainda vai ser feliz no amor, tá? E não demora. Eu vejo uma situação se resolvendo com rapidez para você ter a felicidade no amor que você tanto procura. Eu vejo sucesso para você, uma mudança positiva. Tem essa pessoa querendo voltar para a sua vida, mas também tem uma outra pessoa aqui para entrar nos seus caminhos. Por isso que a decisão é você que vai tomar, entendeu? Eu vejo você no momento aí de plena estabilidade, chegando notícias boas para você aí. Eu vejo relacionamentos vindo nos seus caminhos ou com a pessoa antiga ou você vai poder escolher entre a pessoa nova, tá bom? Mas aqui a maioria das energias é para uma reconciliação. Tanto para quem está junto, quanto para quem está separado. Para quem está junto, uma reconciliação é você realmente viver os bons momentos merecidos, né? Sem briga, sem estresse. Aqui a energia está muito forte, pessoal, para vocês realmente permanecerem juntos. Essa pessoa ainda pensa em você. Pensa para quem está separado com uma energia de reconciliação. Então, para quem está junto, essa pessoa pensa em vivenciar bons momentos. Qual o recado da espiritualidade para você? Química, uma forte atração magnética entre vocês, como eu havia falado para vocês. Curando os problemas. À medida que você cura os problemas, você esquece, você cura eles, você não fica relembrando, você consegue sim atrair coisas boas para a sua vida. Você abre uma porta onde você realmente consegue ter êxito, tá bom? Se você achou que a opção não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários, tem compartilhado os vídeos, tem deixado o seu like, tem se inscrito no canal. Os novos inscritos, obrigado, tá? Quero mandar um louco pessoal lá de Mesquita, no Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Bangu, Zona Oeste em Pesa aqui, Barra da Tijuca, Copacabana, pessoal lá de Santa Catarina também, Juazeiro do Norte, Ceará, Recife, Maranhão, Salvador, Bahia, todo mundo aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês, tá? E o pessoal fora do Brasil também, né? Pessoal de Portugal, Alemanha, França, Itália, pessoal dos Estados Unidos, pessoal de Moçambique, né? É, o pessoal mandou um alô aí. Todo mundo assistindo o canal, gratidão pra vocês aí, tá? Vocês que fazem, vale a pena estar aqui todos os dias, tá bom? Suíça, Suécia, gratidão a vocês. Bom, opção 2, a opção do nosso querido Obalu Aê. Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você e como essa pessoa pensa. Traz energia dessa pessoa pra cá, tá, pessoal? Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir se ela pensa em você e como ela pensa, tá bom? Lembrando que essa opção 2 também são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa aqui, ok? Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mentaliza essa pessoa que você quer saber, essa pessoa que você gosta. Recado do Universo, vamos ver qual é o recado do Universo. Quem estiver gostando do vídeo, deixa coraçãozinho nos comentários. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Pra você que escolheu a opção 2 do nosso querido Obalu, vamos descobrir se essa pessoa ainda pensa em você. mentaliza por favor aí. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, hein, pessoal? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. A coruja que tudo sabe. Então, pessoal, pra você que escolheu a opção número 2, se essa pessoa ainda pensa em você. Sim, pessoal. A pessoa pensa em você sim, deseja se comunicar, deseja trazer uma notícia pra você que não é muito boa, uma notícia ruim. Vai falar de como ela está mal, ela não está bem, está com arrependimento, não sabe o que faz, tá? Muitos aqui estão afastados, realmente. Essa pessoa deseja vir se comunicar com você porque não aguenta mais ficar longe de você, tá bom? Esse afastamento não está deixando essa pessoa bem e ela entende que precisa de uma mudança de atitude pra poder realmente ter você novamente na vida dela. Essa pessoa aqui está com o coração apertado, tem muito medo de te perder, está se sentindo triste, está com a energia baixa, não vive uma boa situação. Essa pessoa aqui, ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Ela está estudando ainda se ela vai ter uma chance com você. Ela tem esperança, vai se dedicar. Eu vejo ela se preparando pra superar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de dificuldade emocional até, pra poder voltar pra sua vida. É uma pessoa que ela está muito magoada com ela mesma, não está triste e deseja ter uma reconciliação. Essa pessoa entende que ela realmente errou com você e ela gostaria de ter uma nova chance pra tentar te conquistar, pra tentar trazer uma estabilidade pra você, pra tentar vir te dar uma mensagem positiva pra onde vocês possam sim ter uma harmonia. Ela deseja muito que você permita que ela se reaproxime de você. Essa pessoa aqui tem amor por você, tem grandes sentimentos e deseja ter você como um casal de novo. Deseja formar um casal com você novamente. Eu vejo ela muito no racional, vibrando um equilíbrio muito forte, tá? Essa pessoa e você tem alguma ligação de outras vidas também. Eu vejo ela com mais responsabilidade, por isso que ela está preparada pra tomar essa decisão de vir até você. Eu vejo ela sendo muito honesta com ela mesma e também com você, tá? Sabendo muito o que ela quer. Está com muita saudade de você aqui. Essa pessoa tem muita saudade. Deseja ter um recomeço com você. Deseja renovar a energia de vocês. E, de novo, a conexão de vocês é muito forte, gente. Você representa pra essa pessoa o amor realizado. Você representa pra essa pessoa aqui tudo o que ela sempre quis numa pessoa. Ela tem muito sentimento por você, mas ela realmente tem uma certa dificuldade pra botar isso pra fora, né? E aqui eu vejo você tendo que escolher entre duas pessoas. Você vai escolher entre essa pessoa, tá? E uma pessoa nova que você vai conhecer ou você já está com essa pessoa, tá? Mas eu vejo que essa pessoa volta pra sua vida querendo uma segunda chance. Querendo uma nova oportunidade, criando possibilidade para que vocês possam realmente voltar a ter um elo, tá? Essa pessoa hoje, hoje, ela sabe o seu valor, sente a sua falta e tem a pretensão de lutar por você, tá? Aqui tá muito forte aqui pra lutar por você porque tem muito sentimento aqui, pessoal. Pessoa que é algo mais sério com você, está com total sabedoria pra agir, não está fazendo nada por impulso. Está fazendo com sabedoria. Recado do Universo pra você. Dê uma chance ao seu relacionamento, trabalhe na sua parceria. O Universo tá falando, se você gostar dessa pessoa, dê uma chance. Preste atenção, os sinais estão te alertando. Pra quem escolheu a opção 2, a opção do senhor Ubaluaê, essa pessoa aqui, ela está te dando sinal que ela realmente está mudando, tá? Muita gente tá sem comunicação porque ela estava realmente dando um tempo pra ela para que ela pudesse realmente poder rever todo o contexto dessa situação pra ela não errar mais com você, entendeu? E a ficha caiu. Essa pessoa, ela tem a pretensão de ter uma segunda chance com você de uma forma diferenciada, tá bom? Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quero agradecer a todo mundo de Curitiba, é, o pessoal de Curitiba também está aqui. Paraná, Curitiba, pessoal de Rondônia. Muito obrigado aí, pessoal, por vocês estarem participando do canal. São Paulo está sempre aqui, né? São Paulo é demais também. O pessoal está sempre aqui ligado. Alô, pai Rafael lá de Presidente Prudente. O Will. Aquele abraço, meus amigos. Estou chegando em Presidente Prudente, hein? Logo, logo eu estou aí. Logo, logo estarei aí em Presidente Prudente de novo. Fui muito bem recebido e logo, logo estarei lá. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui na opção 3, a opção do nosso querido pai Ogum. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Será que essa pessoa ainda pensa em você? É uma amizade antiga, uma amizade nova, alguém que você estava conhecendo. Aí deu uma afastadinha, deu uma esfriada. Será que essa pessoa ainda pensa em você? Bom, é só você mentalizar a pessoa. Mentaliza essa pessoa aí. E vamos ver se ela ainda pensa em você. Lembrando que aqui é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Tem muita solteira no canal? Vou começar a fazer tiragem só para solteiros também. Vamos desencalhar, pessoal. Para quem escolheu a opção número 3, a opção do nosso querido pai Ogum, se essa pessoa aqui ainda pensa em você. Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa muito parada, uma pessoa muito indecisa, né? Com isso, essa pessoa acaba ficando solteira ou solteiro. Por quê? Ela não sabe agir, né? É uma pessoa com energia muito parada. Eu vejo ela saindo dessa energia e ela começando a se movimentar. E quando ela começar a se movimentar, aí você vai ter uma surpresa, que essa pessoa vem logo na sua direção. Eu vejo você recebendo uma mensagem positiva dessa pessoa aí que você pensou, tá? Eu vejo que sim, ela pensa em você, mas é muito parada. Mas olha, assim que ela começar a se movimentar, eu vejo o início de uma paixão acontecendo. Uma coisa muito ardente entre vocês, tá? Que vai dar muito êxito. É uma pessoa que já planeja estar parada, mas ela já planeja em fazer alguma coisa aí pra poder te surpreender. Eu vejo ela com algumas ideias na cabeça, com bastante compreensão na mente aí. Ela vai agir e vai vir na sua direção. Por quê? Tem desejo. Quando ela pensa em alguém, pensa com desejo, pensa em você. E esse desejo que vai fazer ela se movimentar, vai trazer uma transformação favorável aí pra vocês. Essa pessoa aqui, ela tem já um sentimento por você, tem uma paixão, tem um gostar, tem uma admiração. Por isso que ela vai vir pra iniciar um novo ciclo com você. Uma nova oportunidade. O que é um novo ciclo? Pra muitos, ela estava se aproximando, parou. Agora ela vai voltar e vai reiniciar um novo ciclo. Onde eu vejo que vocês vão ser surpreendidos com a movimentação e a decisão que ela vai tomar. Ela vai tomar uma decisão que vai valer muito a pena pra vocês. Veja que muitas pessoas desse montinho número 3 aqui comemorando uma felicidade, tá? Um relacionamento que vai se iniciar com essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo. Só não vai iniciar o relacionamento se você não quiser. E aqui a carta diz que vale a pena você lutar por essa pessoa, tá? Aqui, gente, tá bem legal, tá bem positivo. Entendeu? Vamos ver qual é o recado do universo pra essa situação aqui. Vamos ver qual é o recado do universo pra você que escolheu a opção do pai algum. Atração, eu falei? Você está muito atrativa ou atrativo. Você está atraindo o amor. Muitos olhares vão acontecer pra você. Muitas coisas vão acontecer daqui pra frente. Ó, estenda a sua energia alegre para os outros. O que é que pede aqui? Pra você continuar sendo essa pessoa maravilhosa. Se você não está sendo, passe a ser. Leve alegria pros outros. Ninguém quer ouvir problema. Ninguém gosta de uma pessoa que fica reclamando da vida, tá? Tem tudo aqui pra você realmente iniciar uma relação com essa pessoa aqui, tá? Parabéns você do montinho número 3 do nosso querido pai algum. Pra você que escolheu essa opção e achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Alô, pessoal de Portugal. Aquele abraço. Uruguai, Paraguai, México. Todo mundo ligado no canal Língua do Oriente, hein? Muito obrigado, hein? Opção 4 é a opção do Orixá Exu. A minha opção, a opção que eu escolhi. Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você e como pensa. O número 3 ela pensa. Pensa em teu relacionamento. Vamos ver o número 4. Para você que escolheu a opção 4 do Sr. Orixá Exu. Vamos ver aqui se essa pessoa ainda pensa em você. Lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. É alguém que você está conhecendo, alguém que você conheceu. Mentaliza, traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos desvendar aqui se ele ou ela ainda pensa em você. Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando da tiragem, deixa um coraçãozinho para mim. Vamos ver. Quero vários corações, hein? Vamos lá para a opção aqui, número 4 do Sr. Orixá Exu. Se essa pessoa ainda pensa em você. Mentaliza, traz a energia dessa pessoa para cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Mentaliza aí, vamos ver. Para você que escolheu a opção 4 do Orixá Exu. Se essa pessoa ainda pensa em você muito. Pensa muito. É uma pessoa que quer ter um envolvimento com você. Basta você indicar que a paixão começa. É. Só depende de você. Se você acenar, essa pessoa vem. É uma pessoa que passou por alguns sofrimentos aí. É uma pessoa que teve que fazer escolhas. Saiu de alguma relação aí onde a pessoa errou muito com ela. E agora ela quer realmente uma oportunidade de vivenciar um relacionamento bom. Por isso que ela tem muita esperança de encontrar uma pessoa boa que possa completar ela. E essa pessoa, parece que é você. Por quê? Essa pessoa tem sentimentos, mas não fala. Te admira, mas não fala. É uma pessoa que ela fica pensando em você bastante, tá bom? Vejo aqui uma energia pra você entrar nessa pessoa de segurança e estabilidade afetiva. Ela é uma pessoa um pouco controladora. Porém, é uma pessoa que gosta de verdade. É uma pessoa que pra você que ficar com ela, você vai ter que realmente deixar ela do seu jeito aos poucos. Se bater de frente, essa pessoa se afasta, tá? É uma pessoa que vai agir com sabedoria. Essa amizade vai ter carinho, vai ter atenção, vai ter uma renovação, vai ter um relacionamento, tá? Vai ter todo o equilíbrio. Essa amizade de vocês é uma amizade com muito carinho, com muita atenção. A sua carta-chefe aí é atenção. Você dá atenção a essa pessoa. Coisa que poucas pessoas deram. Com isso você realmente acaba conquistando essa pessoa cada vez mais, tá bom? E eu vejo essa pessoa querendo uma harmonia, querendo se chegar mais a você, tá? Eu vejo vocês realmente tocando muito no coração dessa pessoa. Essa pessoa gosta de provocar, gosta de seduzir. É uma pessoa que realmente gosta de surpresas, gosta de tomar iniciativa. Ela só precisa de um sinal da sua parte pra ela poder ir. Tem muito desejo aqui. Há muito desejo aqui, tá, pessoal? Aqui desejo é muito forte. E vejo que logo, logo vocês vão ter uma oportunidade. Essa pessoa tá tomando força, coragem pra tomar uma iniciativa aqui. E também tem muito desejo sexual. Ou seja, essa sua amiga ou esse seu amigo te deseja, por mais que ela não fale, seja orgulhosa, orgulhoso. Te deseja sim, tá, gente? E uma hora a ficha dela cai e ela vai agir. Coragem ela está tomando. Recado do universo pra você? Mantenha a mente aberta. Sua alma gêmea pode ser diferente de você. Chamando a sua alma gêmea. Suas orações, afirmações e visualizações estão trazendo o amor até você. Duas cartas falando de alma gêmea. Essa pessoa é pra você ou não é? Para, pensa e me diz. Consultas particulares, você já sabe. O telefone está aí. Tá bom? Eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. Fala pra mim se eu mereço o coração. Beijo.